Tem um NGO ou uma ONG que trata de observação da natureza. E esse espaço, nós abrimos há um ano aproximadamente, é um espaço que dedicamos ao homem pantaneiro. É um espaço de memória, de reverência, e há muitos espaços que há poesia, escritos, que falam o que foi a história deste homem, que tem 300 anos depois dos índios. Então, um homem branco chegou aqui no Pantanal, aproximadamente há 300 anos para a pecuária, a criação de ganado. E os índios temos hoje só uma comunidade dos índios coatós, que há uma embarcação aqui. E esse espaço, quando abrimos, procuramos respeitar e manifestar nossa admiração, talvez por uma das únicas histórias da relação com o homem e com a natureza, que não foi marcada pela destruição, pelo câmbio, mas sim pelo respeito. Este, recomendo a todos que leiam o poeta pantanal chamado Manuel de Barros. Ele trata disso.